Paro o azar, esse é meu par, o par que eu lembro Quero em você, nem que seja apenas pra desorientar Pra perder meu sentimento e em você me encontrar No seu olhar, deixa eu me lembrar Penso demais e tudo se parar, é tudo assim, é manhã E o meu desejo é te dizer, pode entrar, você me faz tão bem Quero em você, cair no labirinto e ali mesmo morar Seus lábios é que sim, o amor de semanhar Sem amanhã, sem demorar Quero em você, cair no labirinto e ali mesmo morar Seus lábios é que sim, o amor de semanhar Sem amanhã, sem demorar Quero em você, desde o primeiro dia Então por que adiantar, de algo que não diria Sorte para o azar, esse é meu par, o par que eu lembro Quero em você, nem que seja apenas pra desorientar Pra perder meu sentimento e em você me encontrar No seu olhar, que já me queria Tenso demais e tudo se parar, é tudo assim, é manhã E o meu desejo é te dizer, pode entrar Você me faz tão bem Quero em você, cair no labirinto e ali mesmo morar Seus lábios é que sim, o amor de semanhar Sem amanhã, sem demorar Quero em você, cair no labirinto e ali mesmo morar Seus lábios é que sim, o amor de semanhar Sem amanhã, sem demorar Sem demorar Ok Hoje sem amanhã, uma parceria com o Márcio Policácio E Almir Teixeira E Almir Teixeira